Mais segurança para quem usa serviços de turismo. Os veículos que transportam turistas deverão ser identificados com o selo do Ministério do Turismo. As novas regras começam a valer a partir de fevereiro. Antônio Veloso é proprietário de uma agência de turismo que atua há mais de 15 anos em Brasília. Na empresa dele, os veículos já estão identificados com o selo do Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos, o Cadastor do Ministério do Turismo. Medida que, para Antônio, traz segurança aos clientes. Sempre que o governo coloca limites, estabelece limites que possam coibir a pirataria, é sempre muito positivo. O selo vem, em bom momento, demonstrar aos empresários que estão no mercado que eles, uma vez com os selos em seus veículos, está ali para o consumidor final, para o usuário. A identidade do Ministério, de que temos ali um profissional de turismo capacitado para atendê-los. Em todo o país, são quase 8 mil prestadores de serviço de transporte registrados no Cadastro. E a ideia é que esse número aumente ainda mais. Isso porque uma portaria do Ministério do Turismo definiu que, até fevereiro, todo o veículo utilizado para transporte de turistas deverá ser identificado com o selo do Cadastro. O secretário nacional de Políticas de Turismo, Vinícius Lumerts, explica qual é o objetivo da medida. O que está aqui não é o Estado brasileiro querendo multar, querendo prejudicar, não. É o setor querendo se proteger de maus prestadores de serviço e competidores que estragam o mercado e estragam a fama desse conjunto de servidores, desse conjunto de pessoas que estão dedicadas, porque tem muita dedicação no turismo. O que nós precisamos é prestar um bom serviço. Esse é o objetivo que está aqui. Além do selo, também foram definidas algumas regras para o deslocamento dos veículos de turismo. Vans e carros só podem transportar turistas dentro do Estado que o serviço foi contratado. Já os ônibus e os micro-ônibus podem operar em viagens internacionais e interestaduais. Mais informações em cadastro.turismo.gov.br